Minas Gerais tem a maior malha rodoviária de todo o Brasil. São mais de 270 mil quilômetros. Só as rodovias federais somam mais de 7.700 quilômetros. E com toda essa extensão, sobram problemas. Um deles, os buracos que exigem paciência de quem precisa viajar pelas estradas de Minas. Quem trafega na BR-381 em direção ao Espírito Santo, começa a viagem até Feliz. Trecho de pista simples com faixa adicional. Logo depois, uma duplicação com pavimento bom. Daí pra frente, o pesadelo começa. Neste trecho, em João Molevati, os motoristas têm que driblar os buracos. A situação também é complicada na BR-262. Ainda em João Molevati, motoristas ficam parados no acostamento por causa de pneus furados. Tem dois carros parados aqui. Provavelmente, deve ter estourado os pneus. Está lotado de buracos. Quilômetros à frente, em São Gonçalo do Rio Abaixo, os motoristas não têm sequer a opção de fugir dos buracos, já que ambos os sentidos da via estão repletos deles. Em Rio Casca, também na 262, caminhões chegam a trafegar pela contramão por causa da buraqueira. Família engostada que pediu estourado. É um não, vai mais ali na frente. No sul de Minas, a BR-459 tem interdições em dois trechos, por conta de queda de barreiras. Em Itajubá, na altura da Serra de Piquete, em direção a São Paulo, um deslizamento fechou completamente a pista. E não há previsão de liberação. Em outra parte, em Senador José Bento, motoristas precisam usar este desvio de uma estrada de terra para seguir viagem. E os buracos não estão presentes somente nas rodovias federais administradas pelo governo. Nos trechos privatizados, a situação se repete. Aqui, por exemplo, na BR-381, a Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo, aproximadamente 3 quilômetros na altura de Betim, estão com uma faixa interditada por conta da buraqueira. Em outra rodovia federal pedageada, a 262 em Araxá, a pista sentido BH também está cheia de irregularidades. É que está chovendo, aí aumentam os buracos. Então, vamos parar de pagar o pedágio, já que é para andar nos buracos por causa da chuva. Em outra rodovia federal privatizada, a BR-040, os buracos também trazem dor de cabeça aos motoristas. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, o acostamento da rodovia está intrafegável. Já em Barbacena, nem mesmo o trecho duplicado é sinônimo de tranquilidade para os motoristas. É o outro que gosta de fazer remendo também, pessoal. Pelo solavanco, pessoal, da câmera, da filmadora, já dá para vocês terem a base do que eu estou falando. Olha aí. Imagino você andar 100 quilômetros desse jeito, pessoal. Situação preocupante que nem mesmo os pedágios resolvem, né? Um policial militar foi espancado durante uma confusão.